Olá, gente! Esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. E se mudar para a Alemanha é fácil, difícil se integrar. Com certeza. E eu sou a Gi, mas se tiver aqui na sauna alemã para me integrar, eu acho que eu não vou me integrar, não. Eu estou fora, então. Vou ficar desintegrado. Olá, pessoal. Meu nome é Luciano Chaves. Sou fotógrafo em Munique, na Alemanha. Para estar integrado aqui na Alemanha tem que usar chinelo com meia e eu já uso, então... Não, mas tu não sai na rua. Tu não sai na rua com isso. Sabia que em estoque padrão para casa. Fique em estoque, com certeza. Já tenho a minha aqui. Bom, pessoal, prazer. Eduardo, para mim, estar integrado é você não se excluir quando você fala os alemães. Simplesmente se sentir parte do rolê. É verdade. Essa foi a mais profunda, né? Profunda. Polêmico, eu diria. Polêmico. É, osso. Não, vamos descobrir esse ponto de vista aí. Hoje a gente vai falar sobre se a gente se sente integrado ou não na Alemanha. Vamos ouvir aí as opiniões de todo mundo. Cada um tem um ponto de vista. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do AlemanhaCast. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Bergarten? Vamos começar por quem é novo nesse programa, né, Eduardo? Bom, prazer. Eduardo Jesus. 32 anos. Estou morando aqui na Alemanha agora já faz 5 anos. Vim para cá em março de 2017. Definitivo. E a primeira vez que eu tinha morado na Alemanha foi em 2014, que eu vim para cá fazer um estágio. Que foi quando eu me identifiquei bastante com o país e eu decidi colocar no meu plano de vida de vir morar para a Alemanha. E cá estou. Pensei em morar aqui. Mas o que você veio? Vim fazer faculdade? Ou fazer o que aqui antes? Eu vim fazer estágio. Na verdade, eu nunca tinha planejado vir para a Alemanha, que é meio engraçado. Muitas pessoas falam, ah, meu sonho. Eu acho que 99% das pessoas... Na verdade, não planejam, né? Na verdade, eu nunca tinha... A Alemanha sai na nossa cabeça, assim. Na verdade, eu nunca tinha pensado em morar na Europa, mas quando eu estava fazendo um estágio na época na Bosch, o meu chefe me deu a oportunidade, ele falou assim, você gostaria de fazer um estágio na Alemanha e quando você voltar, a gente tenta uma vaga para você? E aí eu falei, na hora, com certeza. E para mim foi uma descoberta do novo mundo, assim. No novo mundo, né? Foi bem, bem, bem legal. É, esses intercâmbios geralmente são algo que todo mundo deveria fazer, né? Porque é algo que abre muito a cabeça e você olha o mundo com outra perspectiva, né? Sim. E você, Gisele, quem é você, Ana Filipe Bergkart? Já é figura marcada aqui, né? É, eu já passei alguns episódios aqui do AlemanhaCast, mas vamos lá. Meu nome é Gia, eu moro na Alemanha desde março de 2019, então faz pouco mais de três anos. Tenho 39 anos e eu me mudei por razões do coração, inclusive já tem aí um podcast que nós gravamos contando a minha história, né? Sou madrinha do AlemanhaCast. Adoro apoiar esse canal e toda essa ajuda que o AlemanhaCast proporciona para todo mundo. Hoje em dia eu consigo dizer que eu já estou melhor adaptada na Alemanha, mas eu posso dizer que o início foi bem difícil mesmo, porque eu acredito que é para a maioria das pessoas. Esse processo de adaptação vem mesmo com o tempo, só o tempo para mostrar para a gente o que a gente precisa e o que a gente pode abrir mão. E você, Luciano, também já passou por aqui. Eu também já participei de alguns episódios por aqui, né? Mas vou me apresentar novamente. Meu nome é Luciano Chaves, tenho 30 anos, moro aqui em Munique, sou fotógrafo. Quem quiser acompanhar meu trabalho aqui na Alemanha, só entra lá no Instagram, arroba Luciano Chaves Fotos. E moro aqui há quatro anos. Posso dizer que agora que estou começando a me integrar. Enfim, antes de a gente falar aí da integração em si, de como se integrar, gostaria de ouvir de vocês, né? O que é se integrar, na opinião de vocês? Essa é uma pergunta de um milhão, né? É uma pergunta de um milhão, né? Porque o que vocês acham? Bom, eu acho que se integrar é diferente para cada pessoa, né? Eu acho que a gente está sempre buscando se ajustar em algum contexto para se sentir mais confortável, né? A gente está sempre buscando uma zona de conforto. Então, a partir do momento que a gente sai do Brasil e vem morar no exterior, a gente quer construir aquilo ali de novo e a gente acredita que só a partir do momento que a gente constrói uma zona de conforto é que a gente vai estar adaptado, né? Então, às vezes, isso pode ser bem frustrante, porque essa construção de uma nova zona de conforto pode levar muito tempo e eu acho que é diferente para cada pessoa. Então, tem gente que vai levar mais tempo, tem gente que vai levar menos tempo e tem algumas pessoas que têm algumas prioridades, que para outras pessoas não são prioridades, né? Então, é um processo que é bem único para cada pessoa. Eu acho que isso é muito pessoal, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, vou logo começar com esse exemplo. Muitas pessoas que já estão há muitos anos na Alemanha e não se consideram integradas, né? Então, eu acho que isso é muito relativo. Eu acho que isso é muito de cada pessoa ao ponto de que o que ela quer fazer para realmente se sentir integrada, o quanto ela necessita se sentir integrada, né? Então, eu acho que a conversa pode começar por aí. É, verdade. As necessidades são diferentes, né? Com certeza. É, eu vejo muita gente também relutando, né? Que nem o Eduardo falou na introdução, né? Eles, né? Daí, é por que eles fazem assim, por que eles fazem assado, né? E eu acho que a partir do momento que você entender que o estrangeiro é você, né? E querendo ou não, você vai ter que mudar o seu jeito de ser, a sua forma de pensar algumas coisas. E vai ter que fazer como é feito aqui, né? Algumas coisas, porque senão você também vai ficar dando burro em ponto de faca também, né? Só que tem muita gente que não entende isso e quer trazer o jeito dele, o jeito do brasileiro, sei lá, para cá. Quer chegar aqui e fazer tudo do mesmo jeito, né? E daí, essa pessoa vai sofrer muito para se integrar, ou até nunca vai se integrar, né? Eu diria assim, de pura experiência, o que é principal, número um, para você conseguir se integrar, é você conseguir falar a língua. Porque a primeira vez que eu vim para cá, eu vim sem falar a língua, inclusive eu lembro que isso foi um dos pontos que o meu chefe tinha colocado, né? Integração. E eu até comentei com ele, eu falei assim, mas você já parou para pensar que todas as vezes que todo mundo está conversando na cozinha, na Bosch, todo mundo está falando em alemão. Aí eu encosto, é uma, duas palavras em inglês, né? Só o tipo de piedade, porque ele está ali do lado, e está aquele alemão. Depois, quando eu vim para cá, já com um nível relativamente bom, é diferente, porque você tem alguém na fila do caixa do supermercado, ou você tem alguém na rua, ou está andando no parque, você tromba com qualquer pessoa, você conversa com qualquer pessoa, ou no trabalho, ou num bar. Isso faz você parar de pensar que você não está na sua casa, porque você não consegue conversar com todo mundo que está em volta de você. É, com certeza, eu acho que a língua é fundamental, né? O primeiro pilar do processo de adaptação, com certeza. E às vezes você pode até passar por meio rude, né? Meio estúpido, né? Porque às vezes você não tem um domínio bom, a pessoa às vezes comenta alguma coisa e você... Ah, não foi comigo, sabe? Se você tem um idioma melhor, já é o gancho, né? Para você conversar, conhecer a pessoa, né? Então... É engraçado que logo no meu primeiro dia na Alemanha que eu tinha chegado, o Hausmeister, da VG, que eu tinha morado, ele falou em alemão comigo, não sei o quê, eu só lembro que ele falou meio que... Germany, Deutsch. Se você está no país, você tem que falar alemão. E eu não conseguia falar nada, né? E aí depois, de alguns meses, eu fui e falei um alemão bem quebrado, bem suado, assim, sabe? Mas eu consegui conversar com ele em alemão, e ele ficou muito feliz, sabe? E isso foi para mim uma mensagem, tipo, você tem que aprender a língua, e isso é muito valorizado aqui. Isso é muito curioso, porque às vezes você fala um alemão realmente bem quebrado, parece um índio falando. E, assim, para eles parece que já é o suficiente, porque, assim, eles entendem que você está se esforçando, né? E isso já mostra, assim, que você está com interesse em aprender a língua deles, e parece que isso já basta para eles, sabe? É melhor do que você iniciar uma conversa diretamente em inglês, né? Então, assim... Você já quebra o gelo ali, né? Mesmo com o pouquinho do alemão que você tem, você já consegue furar uma barreira ali. Exatamente. É, com certeza. Com certeza. Mas isso eu acho que também é muito porque tem, como eu falei, né? Tem as comunidades, né? Tem a galera que está aí e não quer falar. Eu tenho um amigo meu que é professor numa escola, e ele falou que tem alguns familiares de turcos, assim, né? Filhos de turcos que são alemães, os caras nasceram aqui, são alemães e tal, só que a família toda é turca e só fala turco e não sei o quê, e essas crianças vão para a escola e elas não conseguem falar alemão direito, assim, sabe? Então, provavelmente, eles tendem a, quando também for evoluindo aí na escola, ou quando se formar, também trabalhar com a galera turca e tal. E estão aí, né? E eu acho que para eles está tudo bem, né? Então... Você acaba vivendo meio que isolado da sociedade, né? É, é o tal do mundo paralelo que o Tomás comentou, né? Mas tem muita gente que vive nesse mundo paralelo, viu? Eu, pelo menos aqui em Munique, eu conheço muita gente. É, já vi brasileiros, assim, também, não conheço nenhum, assim, muito de perto, mas já escutei casos aí de brasileiros que vêm e simplesmente ignoram que existe a língua alemana, eu vou trabalhar em inglês e... E não... É, o que acontece geralmente é isso. Eu, por exemplo, tenho um amigo que nem em inglês trabalha, ele trabalha em espanhol. Então, assim, ele vai para o trabalho, trabalha em espanhol, volta para casa, tem uns amigos brasileiros. Então, assim, se tem alguma coisa para resolver em alemão, ele conta com a namorada que fala alemão e está tudo certo. É, mas se para ele, ele consegue se sentir bem no país, também não vejo problemas, né? Agora, a questão é que a pessoa depois começa a falar, ah, não consigo amigos alemães, ou então aí você já começa a ver problemas, não consigo resolver uma burocracia, né? É complicado, né? Você, a longo prazo, ficar no país sem saber se comunicar, né? Esse é o tipo de pessoa que mora aqui, que fala que a Alemanha é um bom país, mas que reclama dos alemães. Porque, na verdade, ela que se isola. Porque se você... Por isso que eu falo que você tem que parar de falar os alemães, porque a partir do momento que você para de se isolar do grupo, você não pensa mais nisso e você simplesmente vive. Porque se você for pensar o tanto de estrangeiro que tem aqui, filhos de estrangeiro, pessoas que nasceram aqui e que também se consideram, sei lá, italiano, albano, turco, né? Então, assim, esse problema, na verdade, ele não é nem de estrangeiros que vêm para cá, mas da Alemanha, né? Eu acho que por isso também tem muita gente que fica meio assim com o nariz torto quando as pessoas não querem falar direito a língua, porque, realmente, eu conheço pessoas que moram aqui há 20, 30 anos e falam alemão extremamente quebrado, né? Mas porque provavelmente não teve interesse em estudar, né? É, eu lembro de uma vez eu fui no médico e aí eu falei, ah, cara, eu às vezes... Principalmente médico, eu acho que é um ponto meio complicado, né? Se você não domina a língua, né? Então, enfim, eu falei, ah, vou falar em alemão com o médico mesmo, estudei o vocabulário antes, né? Como eu sempre faço. E aí eu fui lá, né? Não fazia muito tempo que eu estava morando na Alemanha e fui lá com o meu alemão, meu torto também, conversei com o cara, peguei o celular ali que tinha anotado umas palavrinhas e troquei uma ideia com ele. E aí, no final da consulta, ele falou, mas só uma pergunta, tu é da onde? Ele falou, ah, sou do Brasil, dele. Ah, faz quanto tempo você está aí? Eu falei, cara, não lembro, fazia, tipo, dois anos, sei lá que eu estava aí. E ele falou pra mim, nossa, parabéns. Eu atendo o paciente aí que está há 30 anos, que eu não entendo nada que os caras falam. Eu falei, caramba, é sério? Não que o meu alemão seja bom, mas é porque pelo menos eu me esforcei, né? E outra coisa que eu também penso assim, daí também vai direto ao ponto da língua, né? Porque quando você é estrangeiro, tem muita coisa pra descobrir, né? Muita coisa que você não sabe como funciona, como que é, né? E, por exemplo, no Brasil, você, por mais que você talvez nunca tenha feito aquela determinada coisa, por exemplo, sim, sei lá, comprar um imóvel, né? Por mais que você nunca tenha comprado, alguém do seu convívio social comprou isso, alguém, você já ouviu, você tem uma noção de como é aquilo, né? E quando você está num país que você não fala língua, é tudo mato, né? É tudo zero, né? Então você não tem essas referências, né? E aí eu acho que acaba também deixando a pessoa um pouco mais retraída, assim, de não sentir parte daquilo, né? Porque ele também não... Não consigo abrir o site do banco lá e ler como é que funciona o financiamento, entendeu? É, tem que desbravar tudo na raça mesmo, né? A pessoa chega aqui e tem que desbravar, né? Eu tive uma certa facilidade com relação a isso porque eu vim por causa do meu marido, né? Na época, namorado, que é alemão. Então eu pulei alguns passos nisso, né? Porque tudo que era burocracia, tudo que eu tinha que resolver de seguro e documentos e tal, eu não tive que me preocupar, né? Então ele já cuidou de tudo isso pra mim. E ao mesmo tempo, eu acho que às vezes isso talvez pode ter atrapalhado um pouco do meu processo porque eu só fui mais tarde e aprendeu a dificuldade que era de resolver certas coisas porque eu não corria atrás disso no início e eu não precisei fazer isso, sabe? Então, mesmo estando aqui há três anos e pouco, às vezes eu ainda apanho bastante de certas burocracias e ele tem que me ajudar, né? É bom que eu tenho ele pra me ajudar, mas ao mesmo tempo eu me sinto dependente ainda, sabe? Às vezes. Então, as pessoas acham que às vezes é bom ter sempre alguém, é claro que é bom, mas você acaba ficando quase com uma dependência eterna, sabe? Porque fica muito mais fácil quando ele resolve, claro. Óbvio. Óbvio. É, mas é a mesma história do falar inglês, né? Se eu tivesse vindo pra cá com o inglês ruim, talvez o meu alemão seria melhor, né? Então, esses são os dois pontos, né? Porque fica na zona de conforto e, enfim. Isso é um ponto interessante, porque eu conheço gente que fala alemão bem e não fala nada de inglês. Ah, porque quando eu vim morar pra cá, eu não tinha inglês. Então, assim, a pessoa foi forçada a aprender alemão. Então, assim, tem também essa questão, né, cara? Mas eu conheço também estrangeiros que não falam inglês, eu falo inglês péssimo e falo um alemão bem no limite, assim. Ah, tem de tudo, tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Na verdade, outro ponto também que se fala da integração é o lance de fazer amigos, tá? Porque eu vejo bastante gente também falando de fazer amizade. Essa eu acho que é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Mas, assim, uma coisa que eu sempre penso é se eu tô morando, né, eu sou de Campinas, se eu tô morando lá também pra você fazer amizade, não é tão fácil. Você pode trombar com alguém na rua, vai adicionar no Instagram, vai conversar uma ou outra hora, agora fazer amizade realmente não é tão fácil. Pra mim, o que me ajudou muito aqui foi simplesmente continuar com os hobbies que eu tinha no Brasil, que é jogar meu tênis, que é correr, jogar meu futebol. Isso ajudou bastante, né? Porque senão você não tem... Fazer amizade com o pessoal do trabalho, você até pode fazer, mas... Ela não é a mesma coisa. Da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. É, isso é uma coisa complicada, né? Isso é algo que a gente brasileiro... A cultura latina, você absorve muito, né? O pessoal do trabalho, né? Acaba virando amigo, né? E o alemão você para, né? Então, isso é algo que é meio frustrante, assim. No começo eu ficava meio chateado, assim. Pô, os caras não fazem nada. E quando fazem é meio forçado, assim, sabe? Não é natural, assim, sabe? No Brasil a gente já extrapola, já, né? Se tiver que subir na mesa, a galera sobe na mesa, né? E aqui é tudo meio devagar, assim, sabe? Parece que é algo meio... Tipo, tão me julgando, sabe? Quando rola, né? Senão é... Não tem nada espontâneo, né? Então, acaba que... Até as pessoas se assustam, assim. Às vezes eu pergunto como é que tá? Como é que tá a família? E os caras às vezes ficam meio impressionados, assim. Meu Deus! Tipo, ah, tá tudo bem? Obrigado e tal, não sei o quê, sabe? Tipo, é muito engraçado isso, assim. Eu achei engraçado um amigo meu me contando um dia desses, que ele tava trocando uma ideia, assim, no trabalho, e ele perguntou, assim, pro outro. Ah, o que você vai fazer nesse verão, né? Nas férias? Aí o alemão respondeu. É pessoal, não posso compartilhar. Sério, cara? Não, pior que rola mesmo, né? Nossa, né? Nossa, né? Sério, cara? Sério, cara? É pessoal, é. É, dados privados. É, mas se você for pensar, na verdade, tem seu lado positivo também. Claro. Porque se você fala, meu, eu quero fazer uma viagem, e sei lá, talvez o pessoal vai criticar, ou não sei o quê, você simplesmente fala, eu não preciso contar. E não conta. Agora, se você quer compartilhar, você compartilha. Claro, é, porque a gente tá tratando aqui de cultura, né? Tipo, a cultura do Brasil é aberta, né? É, sempre aberta, a gente sempre conta tudo, né? E em dez minutos você vira amigo, melhor amigo da pessoa, conta toda a tua vida, e chama ela pra um churrasco no final da conversa. E aqui na Alemanha não é assim, tá tudo bem, entendeu? É diferença de cultura. Eu passo muito por isso, porque eu sou muito livro aberto, sabe? Eu sempre conto tudo. A pessoa me pergunta, ah, eu já falo abecedário inteiro, aí no final já tô arrependida. Eu falei, ah, por que que eu fui falar isso? Às vezes no trabalho também. Às vezes eu vou sair mais cedo, porque eu quero fazer um rolê diferente, sair do trabalho, ir pra algum lugar, não sei o quê. Aí as pessoas, ah, mas você vai fazer alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa? Aí eu, ah, boa, eu vou em tal lugar e depois eu vou encontrar não sei o quê. Nossa, aí depois no final eu falo assim, pra quê, né? Que eu fui falar tudo isso, né? E, enfim, acabo, porque eu fico pensando, eles não me falam tudo. Eu também me fico perguntando quando eles vão embora mais cedo. É, mas tu sabe que isso gera uma empatia deles, assim, sabe? Porque, por exemplo, agora nessa época de corona, enrolou muito evento online na empresa, jogar online com os caras. E eu, particularmente, acho um saco. Não gosto, né? E aí eu não entrava. Ah, desculpa, não fazia outra coisa, sei lá. Deixa eu gravar podcast, eu falava. E aí, cara, quando eu entrava, a rapaziada ficava tão feliz, cara. Tipo, é, ficava feliz. Pô, tá aí e tal, não sei o que, vamos lá e vamos lá. Eu conto piada, faço brincadeiras sem graça, aquela história toda. E a rapaziada ficava feliz, tá ligado? Depois eu fiquei pensando, meu, cara, tem que dar mais atenção pro pessoal, sabe? E, mas é porque eu acho chato. Ah, festa de Natal, não sei o quê, pelo Teams. Ah, pra quê? Eu falo, não precisa, é melhor cancelar. Melhor cancelar. Esse é dos meus. Me dá a minha parte de dinheiro. Pois é, mas daí, aí vai que tá, né? Pegando o tema do podcast, né? Daí agora, era uma forma de se integrar, né? E eu lá o balão, né? Depois fica reclamando, né? Pode ser que ali, naquela conversa... É, pode ser que naquela conversa, né? Sem pretensão nenhuma, surja algum, né? Algum interesse em comum que a gente possa, talvez, desenrolar depois, entendeu? Com essa pessoa. Só que, às vezes, tu já tá... Os caras jogam tanto na defensiva, que eu também vou jogar na defensiva, sabe? E isso, eu acho que é um grande erro, assim. Eu vejo que, às vezes, eu podia sempre tentar, né? Forçar um pouco mais pra puxar um pouco. Tá travando muito aqui, galera. Mas, tá aí um ponto interessante, porque, às vezes, a gente reclama muito que é difícil se integrar na Alemanha, é difícil se adaptar. Eu vejo muita gente falando e tal. Mas, na hora que surgem oportunidades, eu já recusei também fazer algumas coisas por preguiça e por pensar, assim, ai, tem que falar alemão. Ai, que preguiça. Pode crer. Não, é sério. Porque, às vezes, por exemplo, agora que eu comecei um trabalho, já tem um ano e pouco, né? Que eu tô trabalhando e é só em alemão. E aí, eu chego em casa, marido alemão. Aí, vai falar em alemão. E aí, vai fazer um rolê com mais alemães. Eu não quero, sabe? Ai, é muito. Às vezes, eu quero só um rolê em português pra eu relaxar, sabe? Pra parar a cabeça um pouco. Porque é cansativo. É muito estressante, às vezes. Eu acho que, assim, talvez com o tempo, quando a língua estiver mais fácil na minha cabeça... Mais assentada. Mais assentada. Quando secar a laje, né? É. Uma laje seca. Aí, aí, seja mais fácil, né? Mas, eu ainda acho que é bem difícil, mesmo, estando aqui há três anos, e pouco, né? Ainda é bem complicado e é muito desgastante pra mim. Então, às vezes, a gente acaba evitando eventos que podem dar um... Pode trazer uma integração maior por isso, sabe? É, mas eu acho que é só uma questão de tempo. Aí, você passa isso. É. Porque quando eu tô com os amigos meus, que nem a gente viajou agora, a gente tava junto, você não para o momento pra pensar em que língua que você tá falando. Você tá simplesmente conversando e flui. É, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. É engraçado que quando eu vim pra cá, eu torcia pra ter alguém cópia no meu e-mail pra eu ter que escrever em inglês, porque eu falava, meu, eu vou ter que escrever o e-mail em alemão, é cansativo, ou ter que falar também nas costas, ter que argumentar. Depois de um tempo, tipo, pra mim, hoje, eu me sinto muito mais confortável em alemão do que em inglês. E é engraçado que isso é algo que eu não esperava que acontecesse. Mas simplesmente aconteceu, é muito bom isso, porque depois você simplesmente desencana de língua, sabe? Você simplesmente vive de boa. Mas é um passo adiante, né? Pra se integrar, né? Você já considera que você consegue se expressar da mesma forma que você se expressaria em português? Exatamente da mesma forma? Assim, se você consegue argumentar, se você consegue se defender, expor um ponto de vista, ou discordar de alguém. Eu acho que isso pra mim é um... É, ou tipo, mostrar quando você tá brabo, né? É, ou mostrar realmente conhecimento, sabe? Às vezes é difícil você se expressar da mesma forma que você se expressaria em português, que as pessoas te entendam da mesma forma, sabe? Eu acho que isso é uma das minhas principais dificuldades, e às vezes eu dou muito travada por causa disso, porque eu fico tentando na minha cabeça dar uma volta pra tentar falar da melhor forma possível, e aí no final não sai a nada. Aí eu fico lá com um... Com cara de... Eu diria assim, desde uns dois, três anos, sim. Antes, quando eu vim pra cá, ainda era bem cansativo, e eu lembro que quando tinha alguma... algum quebra-pau no trabalho que você precisa realmente confrontar, ou sei lá, em qualquer lugar, você precisa confrontar alguém, você fica aquela... Hum, será que eu entendi tudo? Será que eu não tô falando assineira? Mas hoje, eu diria que pra mim, tanto faz. Nossa, que bom. Bom saber que esse caminho existe. Claro, claro que eu sou alemão, se eu vou falar com português, claro. Português é minha língua mãe, né? Assim, não tem comparação, mas eu diria que no dia a dia, pra mim, assim, no uso, não tem diferença. A diferença é que se eu tô falando alemão, claro, que eu vou ter meus sotaques, vai falar de onde que ele vem, né? Sei lá. Eu acho que é legal também, tenho o orgulho de ser brasileiro. Então, isso é... É, com certeza. Eu sempre falo, o seu sotaque é um charme. É. Eu não falo nada, né? Tipo, quase não tem sotaque. E você, Luciano, você acha que essa questão do idioma aí também, você cansa também de falar alemão, ou você se sente natural aí, falando ambas? Olha, na verdade, tem que dizer que eu tô bem numa zona de conforto, eu trabalho em inglês, em espanhol. Quando eu vou fazer os ensaios, que eu preciso falar de alemão, eu falo o básico do alemão. Então, assim, o básico, eu sei, eu me comunico bem, eu sei me virar, mas, assim, sabe quando você não necessita tanto da língua, digamos, pra manter grandes conversas, grandes diálogos? Então, eu tô nessa zona de conforto, digamos assim, né? Então, o idioma, ele acaba não sendo uma coisa que atualmente me impede tanto de fazer as coisas, mas, claro, eu tenho a consciência de que se eu falasse fluentemente, o alemão estaria muito mais entregado, integrado do que eu estou agora. É, o que eu vejo é que esses dois anos de corona aí, dois anos e meio já, praticamente, né? Prejudicou bastante, principalmente pra mim, né? Porque a gente não teve contato com muitas pessoas, não fui mais pra empresa, e os trabalhos, praticamente a maioria dos projetos que eu trabalhei também era o inglês, um outro alemão, a gente conversava em alemão, mas aí quando era pra decidir alguma coisa mais importante daí era o inglês, até porque a maioria da equipe não fala alemão, então esse tempo aí, acho que até a gente gravou um podcast sobre isso, falando um pouco sobre esse nível do alemão, deu uma parada aí, porque é difícil, às vezes você acaba tendo trabalho, tendo alguma coisa que acaba não te proporcionando isso, né? Por exemplo, eu tava no projeto ano passado, que eu acho que 70% da galera do time não falava alemão, era inglês, né? O dia inteiro era inglês, né? Então é algo que é bom, porque fica na zona de conforto, se vira, mas é ruim porque não te força a... Não evolui, né? Fica parado. E aí toda vez que ia ter uma reunião que só tinha de pessoas que falavam alemão, quer dizer, raramente uma reunião que eu tinha que todo mundo falava alemão, então não dava, né? Era sempre inglês. É, acredito que a pandemia deu uma travada aí em todo mundo, né? Nesse quesito de integração também, porque a gente ficou todo mundo isolado, né? Os últimos dois anos aqui, agora teve alguns momentos que a gente pôde encontrar outras pessoas e agora de novo, né? Mas teve muito tempo que ficou todo mundo só com o pessoal da própria casa, né? Então não tinha nem como você tentar se integrar, né? Só online, né? É bem esquisito, né? É chato pra caramba. É chato pra caramba. Sim, muito chato. Definitivamente, pra integração foi péssimo, né? Porque é justamente contato social que eles pediram pra reduzir, né? Sejam os últimos dois anos, porque a gente precisa ir num bar, trocar ideia com alguém, ou ir praticar um esporte. A gente teve que parar tudo, né? Então, assim, realmente foi bem. Mas agora a gente tá vivendo de novo. E uma coisa que eu vejo, assim, corpo aqui na Alemanha e a cabeça lá no Brasil, né? Muita gente vive nessa e vocês acham que isso atrapalha muito? Esse aí é um ponto muito importante pra mim. É um ponto, assim, que em 2020, no meio da pandemia, inclusive, né? Por toda essa questão de noticiário, questão política e tudo que rodeia, assim, tudo que diz respeito ao nosso país, né? E você acaba acompanhando muito pelas páginas que você segue, pelos amigos que você conversa. Isso foi um fator determinante pra mim. Eu botei na minha cabeça que eu deveria me desligar do Brasil um pouco pra viver mais aqui, né? Isso eu também acho que nos últimos dois anos foi algo muito importante pra mim, porque você acaba vivendo muito, né? Como você se comunica com seus pais, com a sua família, com seus amigos lá, você acaba vivendo muito as coisas lá. Como eu disse anteriormente, as páginas que você segue nas suas redes sociais, as notícias que você acompanha, você vive ali. Você vive aquilo ali. Então, assim, eu migrei um pouco as notícias pra cá, sabe? Viver mais as coisas que estavam acontecendo aqui e esquecendo lá. Então, assim, eu acho que isso também facilita bastante nessa questão. É, com certeza. É um papel importante isso. A gente não ficar tão ligado no Brasil e querer viver aqui como se a gente estivesse lá, né? Então, tá dizendo pra mim, Luciano, que você não assistiu o Big Brother Brasil. Eu não assisti. Não, claro. Desculpa, mas não. Eu também não. Tamo junto. Também não. Aquelas notícias soltas assim que você acompanha, sabe as notícias soltas? Você não acompanha por inteiro as coisas? Pois é, é assim que eu acompanhava as questões do Brasil. Não é só de tabela, né? É, mas falando do Corona, foi assim também. No começo eu li, vi a número e tal. Chegou uma hora e eu falei assim, ah, cara, não vou mais ler esse troço aí, vou ler só por tabela. Se alguém me contar, eu sei. Senão também não sei mais de nada e pronto. Uma coisa que eu decidi pra mim foi, já faz um certo tempo isso, eu parei de acompanhar a notícia no Brasil, política, e eu tento acompanhar bastante, principalmente política aqui na Alemanha pra tentar entender realmente fazer parte, porque eu penso, meu, é aqui que eu tô morando, então é aqui que eu preciso entender da política pra eu também poder contribuir, né? Eu acho que também é importante você tentar colocar a sua cabeça. cinco estrelinhas de integração pra você então agora pra entender de política na Alemanha. O rapaz é um alemão praticamente, né? É. Já usa sandália, chinela e meia. É, chinela e meia. Vai na sauna também? Vai na sauna, Eduardo. Vai na sauna também? Cara, eu fui uma vez, mas foi... Vai apertando, vai saindo, né? Realmente, eu tenho que falar que foi bem engraçado, assim, é um negócio que você não tá acostumado a ver todo mundo lá pela rua. Óbvio que foi engraçado. É bem... Eu diria assim, pra gente, é um choque grande. É um choque grande, mas logo passa. Eu, por exemplo, vou na academia agora, entro lá na sauna, tranquilão, peladão, tá de boa, tá tudo certo, corpo livre. É, já tem mais uma estrelinha aí pra você. Eu acho que, tipo, no início, assim, porque no Brasil, na verdade, vamos dizer, vou soltar uma polêmica aqui, a gente tem a falsa sensação de pudor, né? Porque tem muita coisa ali que não tem muito pudor e a gente acaba dando um saco de pudor. E aqui, o corpo não é um tabu e tá tudo certo. É, que não é tabu, né? É a cultura dele. e, é, então... Sei lá, sauna mista, eu acho que eu nem imaginava que existia, entendeu? Então, pra mim, realmente... Sauna mista é, sauna mista é, é, meio tenso, isso daí é um tópico a mais, aí que a gente pode olhar, né? Sauna que eu tô falando é, só pra falar de sauna, viu? É, porque do resto é normal, agora, o que eu tô, o que eu tô falando é, é, da sauna mista. É, sim, sim, com certeza. Sauna mista. Normalmente, na academia rola também. Ou você tá passando de carro, assim, já, sei lá, você vai pra Metzingen, por exemplo, você vai voltando, assim, você vê lá embaixo, é, FKK, né? É, lá do lado da estrada, assim, tem os parques, meu Deus do céu. Tem um teleférico, que passa em cima de um, de um parque aquático, e lá tem uma piscina, que é pra, de nudez. E se você tá passando de teleférico, em cima, assim, você vê o celadão lá embaixo. Aqui em Munique, no meio da cidade, a gente tem o English Chagarten, né? Que é o maior parque aqui, do centro da cidade. E lá no gramado, rola, assim, no verão, normal. Normal. Tipo, meu Deus, sabe? Vamos ter que elaborar um questionário, com algumas perguntas, e aí no final a gente dá um score, pra falar quantos, quantos você tá integrado na Alemanha, não. E uma das perguntas vai ser, frequenta a sauna? Sim ou não? É, foi o que eu falei na introdução aí do programa, que sauna não tá no meu, não tá na minha agenda. Se eu tiver aqui na sauna, não vou me integrar nunca. Ainda não vencer esse tabu. Sauna, eu gosto, só que, só mista, que eu acho que realmente é bem estranho. Mas é um negócio também, assim, eu não frequentava sauna no Brasil. Por que que aqui eu vou ter que frequentar sauna? Então é uma questão que pra mim não faz diferença, sabe? Por isso que eu falo que a adaptação, a integração, ela é muito individual, né? Porque tem gente que acha, ah, não, se você não foi na sauna, se você não fez isso, se você não fez aquilo, se você, né, não foi no Begato, e você não tá integrado. mas na verdade é uma questão muito pessoal, né? Você tem que fazer as coisas que você se sente bem, né? É. Não é só por obrigação, porque todo mundo faz naquele país, você tem que fazer, né? É. Como a sua mamãe dizia pra você, né? Ah, todo mundo tem, você não é todo mundo, né? É. Tem isso também, né? Tipo assim, por isso que eu falei aí no início, do o que que é estar integrado, o que que você considera estar integrado, o que que você faz pra estar integrado, é muito relativo de cada pessoa, né? Por exemplo, ah, eu vou deixar de comer o meu feijão com arroz pra comer chinitza com batata, e aí? É isso que vai me tornar mais integrado, e aí? É. Depende, né? É muito relativo isso, eu acho. A pergunta, é preciso se integrar ou não? É necessário? O que que vocês acham? Eu vou manter aqui a minha, eu vou manter aqui o meu, o meu discurso, de que é relativo de cada pessoa, o que que ela considera estar integrado. Por exemplo, o ponto aí que o Eduardo levantou, Eduardo, né? Ai meu Deus, Eduardo, sou ruim de nome. O Edu, o Edu levantou, tipo assim, de falar, oi os alemãs, pô, beleza, bacana, é um ponto, né? De, tipo, você tá integrado, de você se incluir nisso, de você não se separar. Mas assim, tem gente que, ah, sei lá, estar integrado é ir pro BH tem de Leda Rosen. E aí? Será que é isso que me considera estar integrado? Eu ir de Leda Rosen pro BH? Não, cara. Você é brasileiro, você pode ir de bermuda e chinelo e tá tudo certo, entendeu? Flip Fox, né? É, Flip Fox, entendeu? Então assim, cada um tem a sua visão de estar integrado ou não, né? É. Tem uns níveis aí, uns pontos a mais, mais fortes, enfim. É. Não, eu concordo demais aí com o Luciano, acho que cada um tem o seu nível de integração, né? O que é importante pra ele, né? Você come Haribo, você toma uma cerveja quente, você sai de sandália e meia, você usa uma mochila da... Tá na lista, você usa um casaco. Voltou, voltou, Gi? É, voltou. Não, minha internet hoje... Eu vou perguntar uma coisa pra você, Gi. Não tá me deixando integrada. Vou perguntar uma coisa pra você, Gi, pra saber se você tá integrado ou não. Você sai com a canela de fora no inverno? Sai. Então sai integrada. É, eu tô integrada. Contou pra você integrada. Mas é uma coisa engraçada que no início eu também achava muito estranho, eu olhava as meninas, elas estavam sempre de canela de fora, né? E tal. É, as meninas não sentem de fio na canela, velho. É, é claro que se tiver muito frio, muito frio, não. Mas eu já, já deu ali uma temperatura positiva, eu já acho que é um estilo bonitinho. Você coloca a canela de fora e tá tudo certo. Bom, e tu, Eduardo, vai fazer o cabelo igual do Tony Cruz ou não? Aquele cabelão pro lado assim, tal. Eu tenho maior cara de latino, né? Não adianta o que eu faço, eu vou continuar com o cara de latino, então. Tá, mas a jaqueta Jack Wolfski você tem, né? Não, não tenho. Poxa, mano, eu tenho. Essa aí também eu vou ficar devendo. O Tomás tem, que eu já vi. O Tomás, o Tomás tem. Puro alemão, viu? É, ué. Com essa cara de alemão dele, casaco Jack Wolfski, ele fica o puro alemão. Eu já vi. Não, cara, isso aí é um... É, não, engana mesmo, cara. Engana, engana. Engana mesmo, cara. E agora com o nosso filho aí, o Benício, que é bem clarinho também, cara. Aí esse dia eu tava no consultório, no pediatra, eu olhei pras crianças que estavam lá e falei, nossa, meu filho é o mais alemão de todos aqui. Não é, né? O gente... E antes, respondendo a pergunta, se acha que realmente é necessário se integrar, eu acho também que é relativo e depende muito do que você quer. Tem muita gente que fala, meu, eu vou pra Alemanha, porque lá tem um salário legal, dá pra juntar uma grana. Vou lá, trabalho de 5, 6, 7, 10 anos e volto pro Brasil ou vou pra qualquer outro canto. Tem muita gente que vem pra cá pensando assim. Com essa mentalidade, né? Exato. Pensando em ficar um tempo. Na verdade, assim, você pode fazer, inclusive, um paralelo que no Brasil também tem muita gente que vem do Nordeste, que vai pra São Paulo e fala, ah, vou trabalhar 5 anos em São Paulo, vou juntar dinheiro e vou voltar pro Nordeste comprar uma casa, comprar um carro. Não só, mas outros países americanos também, né? Conheci bolivianos, peruanos, estavam lá deitando o cabelo, né? Exato. Essa pessoa não vai precisar se integrar tanto, né? Pois é, vai depender do que ela quer. Se ela fala, meu, sei lá, eu fui pra São Paulo, por exemplo, ah, comecei a trabalhar, tô curtindo aqui, comecei a me integrar, comecei a me sentir parte do lugar, daí é diferente, daí você precisa mudar um pouco a chave. Agora, se você vai simplesmente pensando, eu não preciso me integrar porque eu quero, sei lá, viver lá só, né? É uma opção. Mas aí você também tem que levar em consideração que também tem os pontos positivos e os negativos, né? O único detalhe é essa que a gente falou antes, né? Resolver as coisas, resolver a burocracia, porque se o cara não fala a língua, no caso, a pessoa do Nordeste que vai pra São Paulo, é tranquilo, né? O idioma é o mesmo, né? É. Mas no caso, pra gente que, né, vem pra outro país aprender outra língua, pô, deve ser o cara, imagina, pô, 10 anos morando na Alemanha, daí tem que ir lá na prefeitura resolver um negócio, tem que levar alguém pra traduzir, então isso pra mim não é aceitável, não é aceitável isso. É, mas tem bastante, viu? Não, tem bastante, tem bastante. É, e a gente tem que pensar também que a gente tem que absorver muita coisa da cultura deles e não ficar sofrendo todo dia pelas coisas que nos fazem falta aqui, né? Eu acho que é outro ponto. Não, pera lá. Tem que absorver, tem que absorver, eu acho relativo. Entre aspas, né? a gente acaba absorvendo, né? É melhor, é melhor ter algumas coisas pra não se complicar, eu acho, né? É, porque tem umas coisas que não tem jeito, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir fazer compra no domingo, por exemplo, isso aí você tem que absorver, você não tem outro país. Entendi, ou que você tem seis meses que quer. É, e você tem que absorver porque você tem seis meses de inverno, entendeu? Então você tem que aceitar, infelizmente tem algumas coisas que eu não tenho que ter uma outra saída, sabe? Tu vai ficar mais recolhido, né? Nessa época, né? Tu vai ficar mais em casa e tal, tem que fazer. É, eu acho que não adianta também ficar sofrendo, reclamando, questionando, eu acho que é um processo que todo mundo vai passar no início, mas tem gente que tá aqui há muito tempo e continua reclamando, aí eu não conforo. Aí eu acho que perde sentido, sabe? A pessoa... É, perde sentido, tipo, o sentido é você estar bem feliz, tranquilo, né? E tentar se adaptar passo a passo, claro. Acho que cada um tem o seu tempo também de adaptação, né? Acho que o tempo também é muito importante falar. Enfim, eu acho que não adianta também tentar, por exemplo, tem os dois lados, né? Eu sou muito... Eu tenho um pensamento muito, assim, diferente sobre isso, por exemplo. Tem gente que vem pra cá, beleza, eu quero me adaptar, mas e aí? Você vai perder sua essência de brasileiro pra se adaptar à cultura do que você tá vivendo? É, são dois pontos diferentes que a gente não pode misturar. Eu acho que um é você manter sua essência e o outro é você se sentir integrado. Eu acho que são duas coisas diferentes. Claro. Porque, sei lá, não é porque eu me sinto integrado que eu faço parte daqui, que eu me sinto parte daqui, que eu vou, sei lá, parar de comer um arroz, feijão e carne, vou parar de gostar de ouvir, sei lá, de vez em quando uma música brasileira e ser talvez descontraído, ser um pouco mais expansivo. Eu acho que isso faz parte de você e eu acho que isso faz você ser individual. E isso é legal, entendeu? Então, assim, eu acho que você não precisa, você não precisa não, você não deve deixar a sua essência. Você tem que, porque senão você não vai ser original. Você tem que continuar sendo original, mas você tem que sim. Eu sou da opinião que você tem que tentar se integrar se você quer morar no país. Porque aí você realmente vai fazer parte da sociedade, você vai, enfim. É isso. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar, exatamente. Eu acho que são dois pontos, assim, que você tem que equilibrar bem, tem que ter um equilíbrio entre isso, né? Porque, assim, tem pessoas que, assim, isso é um ponto de vista meu que até é um pouco polêmico também, mas eu vou falar aqui porque o Alemanha é que você é um cara polêmico. Isso é diferente. É, então a gente pode falar aqui. Não, tem gente que vem pra cá e, beleza, quer se integrar e muda, sabe? Tipo, muda meio que forçadamente pra se adequar ao que é um alemão do jeito que ele pensa, sabe? Tipo, você percebe que isso não faz parte. Que é forçado, né? É forçado, né? É forçado. E eu conheço gente que veio com essa mentalidade, Luciano, que, ah, vou agir que nem eles, é no máximo possível. e depois de uns dois, três anos, acabou voltando. Espirra. É, então, é, exato. Conheço também. Que quer forçar a barra. Que eu já vi, que já aconteceu comigo, foi conversar com o Brasile, que tinha voltado pro Brasil, que tinha morado na Alemanha, sei lá, quatro, cinco anos, e chegou totalmente na Alemanha desse jeito, né? Eu lembro que que eu tava falando assim, nossa, meu, legal, a gente conseguiu tal coisa no trabalho, né? A pessoa falou assim, eu não estou gostando que estamos colocando sentimento no trabalho. Nossa, velho. Ah, mano, para, que isso? É, pelo amor de Deus, né? São as coisas assim que você fala, meu, o que você tá falando, sabe? E não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. É simplesmente o que a pessoa coloca na cabeça, acho que ela coloca na cabeça, não, porque o alemão, ele é sério, direto, ao ponto, não sei o que, e ele é só o pé em fogo, sabe? Não é assim as coisas, né? Não é assim. Não pode... Mas eu tenho um amigo meu brasileiro, ele mora aqui quase há dez anos já na Alemanha, e reclama um pouco ainda do jeito que os caras trabalham, mas ele falou, cara, sabe o super-herói que bota a máscara e a capa pra sair pra rua? Ele falou assim, cara, eu vou pro trabalho assim, eu boto a máscara, vou lá, trabalho do jeito que os caras gostam, volto, saio do escritório, tiro a máscara e sou eu, né? E ele falou, cara, foi a forma que eu achei de não me estressar, assim, eu entendi que o meu jogo joga do jeito deles, mas eu não sou assim, só no trabalho eu sou assim porque me convém, né? E eu falei, tá tudo certo, né? Funciona pra ele, tá tudo certo. Funciona pra ele, beleza, né? Se é uma forma de se sentir integrado no trabalho, então vai, né? É válido, é claro. Uma coisa que me ajudou muito no trabalho foi aprender a você defender o seu ponto e com o residente se defender, porque no Brasil geralmente você tem um certo receio, você fala assim, nossa, eu vou discutir com a pessoa, né? Talvez vai criar um atrito, não sei o quê. E aqui, se você tá brigando, zahle, né? Você tá brigando realmente pelo fato, não tem problema. E eu lembro que no início você fica aquele com o pé atrás e, meu, se eu tenho meu ponto de vista, eu vou defender, eu não vou brigar com a pessoa, mas eu não vou deixar de me impor, porque se você não se impõe, você é devorado. Isso é uma coisa que eu aprendi que é um pouco diferente do Brasil. Porque o Brasil é muito político, aqui é menos. Também é político, mas é menos. Eu tô sofrendo com esse processo aí, porque eu ainda não sei me impor do jeito que eu gostaria em alemão. Então, eu às vezes vou, 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 aí chega um ponto que eu falo, eu não dou conta mais, porque eu não tenho palavras, eu não consigo me expressar, aí eu sou devorada. Como se diz? Eu acabo tendo os caras sabendo que você não tem todo esse domínio também não dão uma aliviada? Não, sim, com certeza, com certeza, mas eu às vezes engulo muito sapo por isso, sabe? Entendi. Pelo menos, porque eu sou uma pessoa que às vezes me fala alguma coisa, eu sou muito reacionária, como se diz, eu reajo muito, sabe? e muito rápido. E aí, a pessoa me contradiz, aí eu falo novamente, aí vem, aí eu não consigo mais terminar, sabe? Aí eu acabo tendo que engolir o sapo, ceder um pouco, e depois eu penso assim, poxa, mas eu devia ter falado isso, sabe? Eu sabia falar e às vezes na hora não saiu. É, até a questão do raciocínio, às vezes fica na cabeça pensando, tá lindo e tal. É difícil, né? É complicado, né? Mas isso que passa. Tô esperando. Não, mas passa, passa rápido. Ansiosa, vence. A gente fala, 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 fala e volta sempre para a língua, né? Não sei se vocês repararam nisso. É, verdade, a gente falou muito da língua, né? Do podcast, né? A gente fala, fala várias coisas e volta para a língua. Acho que tem como fugir disso, né? Tipo, você tá num país, você tem que falar a língua local, não tem como fugir. Eu acho que estar integrado é... Falar alemão. Tem brinco. com a minha esposa que eu quero ter fluência do alemão ao ponto de chegar num bar dessas tavernas aqui e conversar sobre a Segunda Guerra, sabe? Que é um assunto que eu gosto muito. Ter essa fluência, sabe? Assunto delicado, delicado. Assunto delicado. Chegar e falar assim, é, vamos conversar aqui sobre a Segunda Guerra, vamos, me fale aqui um pouco, Tipo, eu não tenho esse vocabulário, digamos, essa fluência, né? Eu acho que até uma vez estava conversando com um colega sobre isso, que está também muito tempo aí, e eu perguntei para ele, pô, o dia que já está há 10 anos aí, você consegue entrar nesses assuntos com os caras sem, né? Sem dar aquele, né? Aquela, pô, uma coisa é o cara recém-chegado chegar e perguntar, né? Para alguém, outra coisa, o cara que já está aí e tal, já está mais integrado, já está bem na melhor região. Ele falou que depois de um tempo ele consegue conversar sobre algumas coisas que era inconversável com os caras, assim, sabe? E ele disse que até essa questão da guerra, o pessoal acabou se abrindo um pouco mais depois de um tempo com ele, contando, porque querendo ou não, todo mundo tem um avô, uma avó, um bisavô, alguém que fez parte, né? E não porque quis lutar a favor, mas porque teve que, né? Então, deve ser algo que a galera também tem muito dentro, assim, pô, tipo, faz parte da minha história, mesmo que eu não goste, faz parte da minha história, né? Diretamente, então, deve ser difícil para muitas pessoas falar sobre isso, né? Tem um colega nosso, alemão aí, que ele mostrou um álbum de fotos dele lá, o avô dele vestido com uniforme, né? Da SS, né? Então... Mas é aquela coisa, né? Igual está acontecendo agora com a guerra na Rússia. A propaganda, 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 eles passam uma mensagem para os soldados, para a população, e eles vão com fé, com fé e fogo naquilo, acreditam naquilo, e depois, pode ser que aconteça lá na frente, a mesma coisa que aconteceu com a Alemanha, todo mundo vai ficar com raiva dos russos, embora os russos, tipo, não tenham nada a ver com o negócio, que eles estão sendo supridos de informação do governo, que não faz sentido, falando que eles estão indo para a Ucrânia matar nazista, tá? Então, a mesma coisa na época, na Alemanha, na Alemanha, na época nazista, é a mesma coisa. É uma lavagem para lembrar, né? Enfim, isso não faz parte do topo. É um assunto delicado, um assunto delicado, Então, acho que, a gente começou a falar de integração, e a gente falou de guerra. Realmente, faz parte de várias famílias, também faz parte da, também tem familiares da minha esposa também, que morreram durante a guerra, faz parte, simplesmente, da história da Alemanha, né? Não tem como você escapar disso, porque se você está, é a mesma coisa, se tiver uma guerra agora, você vai ser alistado, se você faz parte da Alemanha, você vai ser alistado, e pode ser que você tenha que ir para a guerra, né? Eu espero que não aconteça. Então, é isso, acho que a gente tem um programa, né, galera? Enfim, agradeço a presença de vocês, e até a próxima, galera, valeu, tchüss! Até a próxima, tchüss! Valeu, até a próxima, tchüss!